Então, o cavalo desse cavalo vem com rotina, ele adora rotina. Em caso de animais de trabalho, é importante, porque às vezes esse cavalo tá quebra dessa rotina. Pô, você fala que tem que ter rotina, vai falar que tem que ter quebra. É, por quê? O cavalo de trabalho, ele vai pra prova. Você acha que na prova, você vai conseguir tratar o seu cavalo 4 meses perdido. Não vai? Daí você vai deixar ele passar por isso só no dia da prova? Pega um dia não pra casa, fica tranquilo, muda a rotina dele, saia pra passear, muda o lugar que você vai dar comida, dá num balde a água pra ele acostumar a tomar na prova. Você pode ter o cavalo antes, senão na prova tudo vai ter estresse.